Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez, estou utilizando o site BinCripto com o tema A maioria pensa em deixar Rede Ethereum, diz criador da ADA Cardano. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio. O criador da ADA Cardano, o Charles, é um cara que causou certas polêmicas e, ultimamente, criticando todos os outros projetos. Que, para ele, o único projeto que é bem sucedido e bem escalonável no mercado de criptomoedas é a Cardano. E, com certeza, ele irá puxar sardinha para o seu saco, porque, querendo ou não, ele é o fundador da Cardano. Mas vamos ver o que ele tem para falar aqui da Ethereum. O fundador da Cardano, Charles, postou um vídeo recentemente em sua conta pessoal no YouTube em que comenta as diferenças entre Ethereum e Cardano. Lembrando, gente, que ele já foi participante do projeto Ethereum, já foi desenvolvedor. Então, ele vendo os problemas que a Ethereum tem, criou a Cardano, já não tendo esses problemas, já, da rede Ethereum. Rockingstone, que é o Charles, explica que o projeto que fundou está em uma posição muito melhor que a da Ethereum em termos de segurança, economia de energia e taxas de transação. Isso aqui, com certeza, é verdade. O projeto Cardano tem um programa, uma rede mais sustentável do que a da Ethereum. Até porque as altas taxas da Ethereum é um dos problemas mais cobrados para ser solucionado, que às vezes não faz sentido. Estava tendo uma notícia aqui da Ethereum que cobra 300 dólares para fazer uma transação. Às vezes você quer fazer uma transação de 100 dólares, vai pagar 300 dólares. Então, fica quase que inviável fazer as transações na rede Ethereum. A Cardano, que sobreviveu às crises dos mercados impulsionados por Elon Musk e até atingiu uma nova máxima, passa por um forte momento de atração dos investidores. A ADA caiu para 1 dólar em 24 de abril e desde então começou uma alta imparável. Isso aqui é verdade. A gente anda sofrendo uma correção muito forte no mercado de criptomoedas devido às manipulações que o Elon Musk anda causando em relação ao Bitcoin, em relação ao Dogecoin, em relação a tudo. Tudo que o Elon Musk fala vira polêmica no mercado de criptomoedas. E a ADA é um dos poucos ativos que anda resistindo a essa manipulação, a essa especulação do Elon Musk. O mercado inteiro caindo e ela mantém estagnada. Ela subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Está mais ou menos estável comparado com os outros ativos. O desempenho da Cardano é semelhante ao das ascensões da Ethereum, que começou em abril e durou até a queda recente dos preços em mim e acusações de manipulação por Musk. Os gráficos de altas de ambas as criptomoedas são parecidos, com ambas dobrando de valor desde 24 de abril. Ethereum e Cardano são atualmente a segunda e a quarta maiores criptomoedas por valor de mercado. Gente, lembrando, esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, mas eu invisto em Cardano e não invisto em Ethereum, pensando não no projeto. Os dois projetos são bons, mas eu acredito que a Cardano me dará uma valorização maior no meu investimento. Por exemplo, a Ethereum pode me dar uma valorização de 100%, acredito que a Cardano já me deu, na verdade. A Cardano já me deu uma boa valorização e acredito que ela ainda pode valorizar ainda mais. O meu investimento em Cardano não me arrependo, porque realmente, comparado à época que eu comprei a Cardano e a Ethereum, me valorizou muito mais a Cardano do que a Ethereum. O chefe da Cardano, Roxxon, no entanto, afirma que a ADA tem uma rede de blockchain muito mais sofisticada que a Rival. Começamos a servir bilhões de pessoas, afirma ele. Aqui é o OftArt, CEO da Input Output, Hong Kong, empresa por trás da Cardano. Iniciou o vídeo falando sobre as novidades da Cardano Society e seus projetos, dizendo que o bilionário americano Mark Cuban havia comentado sobre o projeto. O executivo destacou que a Cardano não é um projeto de curto prazo, e atacou especificamente a Ethereum, do qual também é co-criador. Isso aqui, gente, é verdade. A Cardano, quem me acompanha sabe que eu sou holder, eu faço investimentos para longo prazo, e a Cardano é um dos meus investimentos para longo prazo. A Cardano eu não penso em vendê-lo até daqui a 10 anos, no mínimo, né? Vamos ver como é que vai ser a vida. Mas a Cardano é só comprar, nunca vender no momento, por enquanto. Ele mencionou, por exemplo, algumas do que seriam as diferenças fundamentais entre os dois projetos, e disparou que a Ethereum não é confiável o suficiente para projetos de FAE que estão muito atrás da Cardano em sustentabilidade e escalabilidade. Isso aqui é verdade, eu também acredito. Então, a gente anda tendo muito ataque hacker na rede Ethereum. E como fala, estou na falta de escalabilidade das altas taxas, entre aspas. Estamos realizando um trabalho de pesquisa e desenvolvimento para um ecossistema que pode atender bilhões de pessoas. Outros projetos lutam para trazer até um milhão de pessoas. Segundo ele, projetos do ecossistema de FAE que querem atender 2 bilhões de pessoas devem oferecer taxas mais factíveis. Com certeza, e é uma das coisas que a Cardano tem a oferecer ao mercado é isso. Entre aspas. É por isso que abordamos contratos inteligentes e outros softwares que deveriam ser incluídos no ecossistema de uma forma acadêmica. É um processo interdisciplinar. Neste processo é necessário fazer pesquisa de softwares econômica e social. Nós estamos finalmente chegando perto disso. Lembrando que a Cardano está com um projeto de completar a sua atualização até agosto desse ano. Mas é conhecida por atrasar os projetos, atrasar as atualizações, que no meu ponto de vista realmente pode atrasar. Eu espero que isso não aconteça. E a Ethereum também está lançando a sua atualização 2.0 que terminará em julho. Então, teremos a atualização 2.0 da Ethereum em julho e da Cardano em agosto. E daí teremos dois gigantes competindo para o mercado de finanças descentralizadas, principalmente nas redes de contratos inteligentes. Se um vai dominar o outro, eu não sei, mas os dois podem coexistirem igualmente, sem prejuízo para ambas as partes. A Oxford aponta falha na Ethereum 2.0. A Ethereum planeja deixar a mineração de lado e breve com a Ethereum 2.0, adotando um modelo de aprovação de transações baseada em provas de participação por off-stake. Algo que a Cardano vem usando há muito tempo e consome muito menos energia. De acordo com o Roxton, no entanto, os esforços da Ethereum ainda não foram bem sucedidos. E tem isso também. Tanto a Cardano quanto a Ethereum tem que provar ao mercado a sua extrema utilização no mercado de criptomoedas. Entre aspas, os aplicativos descentralizados na rede Ethereum perderam bilhões de dólares em ativos para os hackers, porque os contratos inteligentes nessa rede não eram seguros o suficiente. Foi o que eu falei para vocês em relação a Ethereum. E também não é sustentável. Dá previsão de custo das altas taxas que aplicações têm. Exigir uma taxa de 900 dólares para enviar 10 dólares não é razoável. Isso aqui é tudo o que eu falei para vocês no começo do vídeo, galera. Realmente, ele não está errado, não. Ele está certo. Com certeza, o cara está cardano. O cara é criador. O cara tem um extremo conhecimento no mercado de criptomoedas. O matemático que fundou a Cardano também diz que a Ethereum não consegue se beneficiar do conhecimento da maioria dos desenvolvedores do mundo, já que não aceita códigos de programação conhecidos criados há muito ano. Entre aspas, nenhum desenvolvedor deseja usar uma linguagem que acabou de aprender ao preparar projetos de trilhões de dólares. A grande maioria dos 50 a 100 principais softwares da rede Ethereum pensam em suportar diferentes blockchains e está considerando deixar a rede Ethereum. Eu não duvido, a Ethereum sofre por vários problemas e precisa urgentemente realizar essa atualização para resolvê-los. O criador da Cardano também mencionou o calendário para atualização que irá finalmente trazer suporte contra a inteligência para a plataforma previsória para que a novidade fique conseguindo no segundo semestre de 2021. Então, eu falei para vocês em agosto. Todo mundo estava crente que isso aconteceria em agosto, mas aqui eu já falo, né? Segundo semestre de 2020. Ou seja, até dezembro pode acontecer essa atualização, o que no meu ponto de vista pode demorar, galera? Pode. A Cardano é mestre em fazer isso e é um dos grandes defeitos que tem. Apesar do projeto ser consolidado e tudo mais, é um projeto muito enrolado. E como eu já falo, é um projeto para longo prazo. Então, quem investe a longo prazo não tem pressa, não tem tempo. Mas o mercado é muito competitivo e se ficar enrolando demais, com certeza deixará de capitalizar o mercado aí muito bom. Então, essa é a notícia que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Se você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o curtir, o apoio de vocês é muito importante. Até mais.